Profissionais do rádio, TV e portais de notícia receberam certificados de amigo da polícia. Durante as homenagens de 183 anos da Polícia Militar no Maranhão, a imprensa também foi homenageada pelos trabalhos prestados à instituição, relevantes também à comunidade. Um momento importante, né? A gente sabe que são 183 anos de criação da Polícia Militar e a imprensa está sempre aí contribuindo, até mesmo com o trabalho da Polícia Militar que vem aí atuando para cuidar da nossa comunidade. E a gente como jornalista divulgando, né? Os jornalistas do Sistema Guanaré de Comunicação, Roberto Maia, Julimar Silva, Catarina de Melo e Reginaldo Pinho receberam certificados pelas coberturas jornalísticas. Autoridades públicas do município e Estado também foram lembradas. A Prefeitura entende que essa parceria com a Polícia Militar, a gente contribui, nós contribuímos com a segurança pública do município de Caxias e da regional de Caxias. Isso é importante, porque nós somos conscientes de que há uma necessidade que a Prefeitura possa contribuir para que todo esse efetivo da Polícia Militar tenha muito mais condições de realizar um trabalho com mais eficiência. Membros da corporação também foram condecorados com a maior comenda da instituição, a Medalha Mérito Militar Brigadeiro Falcão, além de medalhas de mérito operacional e por tempo de serviços. Hoje é um dia de festa, o segundo batalhão é um patrimônio do povo de Caxias e nada mais justo de nós nos encontrarmos aqui, os policiais militares e toda a sociedade de Caxias para comemorar essa data tão importante e a gente só tem a agradecer. Hoje a Polícia Militar do Maranhão conta com mais de 11 mil policiais efetivos. O Tenente Coronel Márcio Silva destacou que a intenção é tornar a polícia cada vez mais parceira da população. Nós juramos perante a bandeira num dia da nossa formação, enquanto soldados, enquanto oficiais, que nós juramos perante a bandeira do Maranhão que daríamos a nossa própria vida pelo risco que nós temos em prol da sociedade. Nós continuamos fazendo isso diuturnamente com homens e mulheres valorosos que nós temos espalhados aqui por todo o Estado e em todas as cidades, fazendo a segurança e combatendo a criminalidade. Obrigado. 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 Obrigado.